Eu acabei de saber do ocorrido e vim conferir pra ver se era mesmo verdade. Sabem como é? Quando a notícia é muito boa, a gente até desconfia. Marcos, calma. Vai embora daqui, ó. Não sei eu te dar adeus a minha rival. Calma, Marcos, calma. Sônia querida. Eu nunca tive tanto prazer em olhar pra você assim. Morta. Morta! Calma, Marcos, calma. Solta! Calma, calma. Calma. Quem diria, Sônia, que você iria me proporcionar o dia mais feliz da minha vida? Fita. Eu acho até que eu vou dar uma festa. Estão todos convidados. Vai embora daqui, Marcos. Vai embora daqui. Uma festa bem grande, com música, champanhe. Valsareia, o som da marcha fonegrinha sua, né? Chega, Sônia. Chega, Ruth. Vai embora daqui. Você não tem o direito de estar aqui, Ruth. Vai embora. Calma, Marcos. Eu tenho o direito, Sônia. A morte dela é minha vitória. Eu tenho todo o direito de comemorá-la. Você tomou o meu homem, Sônia. Viveu com ele a vida que eu queria ter vivido. Carregou no ventre o filho que eu devia ter carregado. Mas você fracassou. Porque eu estou viva. Viva e cada vez mais poderosa. Eu venci, Sônia. Venci. Valsareia, sua louca. Seu lugar é no hospício. Vai embora. Solta. Essa mulher de ordinária e sem caralho não vai mais falar da Sônia na minha frente. Eu não admito que você fale da minha Sônia. Quem pode jogar na rua sou eu. Sua desavergonhada ordinária. Valsareia, valsareia de cima de mim. Meus pés e minhas mágoas. Meus pés e minhas mágoas. Chegou a hora de se despedir da Sônia, filho. Sônia. A nossa história não termina aqui. Apesar de tudo o que fizeram, Contra nós dois. O nosso amor. O amor que nos uniu Desde o primeiro instante em que nos vimos. Ele vai viver pra sempre. Mesmo longe um do outro. Porque Um amor como o nosso Sobrevive a tudo. Sobrevive a distância. Sobrevive a loucura. Maldade dos homens. Sobrevive até mesmo a morte. Sobrevive até mesmo a morte. Sobrevive até mesmo a morte. Legenda Adriana Zanotto